Oi, oi gente boa! Minas Rural tá no ar e hoje recheado de queijo. Você vai conhecer quais são os melhores queijos do estado escolhidos no 12º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. E vai saber um pouco mais também da cultura da viola, a atração do Festival Minas a Queijo e Viola, que agitou Uberlândia no último final de semana. E na receita você vai aprender a fazer queijo em casa. Fácil e delicioso. O Queijo Minas Artesanal de Ibiá, na região de Araxá, produzido pelo senhor Antônio Onofre, foi o grande campeão do 12º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, promovido pelo governo de Minas Gerais, através da EMATER, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura. Ao todo, foram distribuídos seis premiações no concurso. Campeão, vice-campeão, terceiro, quarto e quinto colocados. Além do preferido pelo júri popular, o julgamento e a premiação dos queijos aconteceu no dia 5 de outubro, durante o Festival Minas a Queijo e Viola em Uberlândia, que nós estivemos por lá. Com certeza, escolher os melhores queijos artesanais de Minas Gerais é uma tarefa prazerosa. Mas nada fácil. O 12º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, promovido pelo governo de Minas, através da EMATER, vinculada à Secretaria de Agricultura, contou com profissionais de peso, compondo um corpo de 12 jurados técnicos pra cumprir essa missão. Pra avaliar, o time observa cada detalhe. Primeiro, a aparência das peças, cor, textura, consistência, o cheiro e, claro, o sabor. Ao todo, 38 queijos participaram da disputa. Eles vieram das sete regiões produtoras caracterizadas por lei. Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. Além de iguarias de municípios de fora dessas regiões, como Entre Rios de Minas, Guanhães, Ouro Preto e Santa Vitória, também, legalmente, produtores de queijo Minas Artesanal. Pra participar da disputa em nível estadual, antes, esses queijos foram selecionados em etapas municipais e estaduais. Na grande final, inicialmente, dez foram classificados. Dentre os dez, o júri técnico, numa segunda etapa de avaliação, escolheu os cinco primeiros colocados. Em primeiro lugar, ficou o queijo do produtor Antônio Onofre, do município de Biá, região de Araxá. Em segundo lugar, ficou o queijo de Elias Cortês, do município Cruzeiro da Fortaleza, na região do Cerrado. Geraldo Moreira da Silva, produtor do município de Serra do Salitre, na região Serra do Salitre, ficou em terceiro colocado. Também de Serra do Salitre, ficou o quarto lugar, o produtor João José de Melo. E em quinto lugar, venceu Cleno Boaventura Júnior, do município Carmo do Paranaíba, região do Cerrado. É emocionado demais, porque isso aqui é um prêmio, né, de estar nesse lugar. Não é para qualquer um, é. Isso muda, muda o alcance do queijo, mais pessoas vão querer o queijo, isso muda um pouco a realidade de vocês? Ó, 2016 fui terceiro, lá em Belo Horizonte, já tinha mudado muito. Com esse aqui já é confirmação, eu acho que vai satisfazer muito mais consumidor. A história é a tradição, é a tradição de família, eu sou a quarta geração de produtor de queijo, até a minha queijaria chama Vô Joaquim, em homenagem ao meu avô, e para chegar aqui é com muito trabalho, com muita luta, dedicação. Novidade na metodologia do concurso, este ano o público também pode ser jurado. Os visitantes do Festival Minas, a Queijo e Viola em Uberlândia, evento que recebeu o concurso, puderam provar os 10 melhores queijos selecionados pelo júri técnico e escolher o que mais agradou ao paladar. E a escolha também não foi fácil para o júri popular, teve até empate e prorrogação. E é uma coisa assim, que eu aprecio muito, é o queijo e o vinho, aliás, a gente faz isso todas as noites. E foi uma escolha acirrada, foi difícil escolher entre os 10 ali que nós votamos. Mas é uma experiência ótima, acho que todo mundo deveria participar de um evento assim, muito bacana. Olha, eu achei muito gostoso, literalmente, né, muito gostoso. É difícil escolher, todos muito bons, né. Alguns que te chamam a atenção, te remete a algumas lembranças aí de infância. E depois dessa disputa acirrada, saiu o vencedor na opinião do público. O queijo produzido por Reginaldo Miranda, do município de Medeiros, região da Canasta. Ao lado da esposa, ele comemorou a conquista. Realmente, como se diz, a voz do povo é a voz de Deus, né. Então, eu dedico esse prêmio, né, a todos que estão aqui, que votaram, né, que degustaram o nosso queijo. E a gente faz isso todo dia, com muito amor e carinho, é para o povo mesmo. Produção familiar, né, todos nós colaboramos. E para nós estar aqui é uma grande bênção, né, participando deste evento. Gostaria também de parabenizar, né, todos os produtores, né, que participaram. Tenho certeza que cada um deles teve a mesma dedicação que nós. O concurso estadual do queijo Minas Artesanal, realizado já há 12 anos, tem o objetivo de incentivar a melhoria contínua na qualidade do queijo produzido no estado. A grande maioria dos produtores, participantes, recebem assistência técnica da Emater, com orientações que vão desde o cuidado com gado, para a obtenção de um leite de qualidade, até a fabricação e comercialização do produto. Desde que nós começamos, este é o décimo segundo, a gente viu um salto de qualidade na apresentação dos queijos. E outro valor agregado com esse concurso também, é a valorização do queijo Minas Artesanal no estado. Os produtores, hoje, o queijo tem um valor agregado muito grande. Eu acho que esse é o papel da Emater, é levar a qualidade de vida, é melhorar a qualidade dos produtos da agricultura familiar. Esse é o nosso objetivo. A evolução que teve, que você vê hoje, os queijos são muito mais bem acabados, em termos de textura, está muito mais compacto, está sem olhadura. Então, realmente, teve uma evolução. E essa evolução é trabalho da extensão, do colega que está lá no dia a dia com o produtor, orientando. E para nós, a Emater, estamos fechando com chave de ouro, esse momento do dia de hoje, que premia todos os produtores, todos são vitoriosos, todos participaram, contribuíram. E para nós, a Emater, o sistema de agricultura, as vinculadas, é um momento de grande congraçamento, que promove o produtor e promove o produto queijo, que é um produto tão nobre para nós mineiros. O concurso do Queijo Minas Artesanal foi uma das atrações do Festival Minas a Queijo e Viola, realizado entre os dias 4 e 6 de outubro no Parque de Exposição de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O festival valorizou esses dois bens, o queijo e a viola, já tombados como patrimônio cultural e imaterial do Brasil e de Minas Gerais. O objetivo é sempre você valorizar o produtor rural, qualificar, treinar, criar valor agregado, porque o queijo é um valor agregado na produção leiteira. Esse é o objetivo. E a viola, ela está enraizada na nossa cultura, a cultura do sertanejo, do produtor rural, ele está na fazenda, ele está escutando. Surgiu essa ideia de juntar esses dois patrimônios, o queijo e a viola. E a partir daí, cada um foi abraçando a ideia e aí nós temos hoje esse grande evento, esse primeiro festival, Minas a Queijo e Viola, coroado com a presença do 12º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. A gente faz um brevíssimo intervalo agora, mas na volta, você mergulha no universo da viola. É num minutinho. Minas a Queijo Minas Artesanal da viola aqui em Minas Gerais são reconhecidos como patrimônio cultural e material do Estado pelo IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Esse instrumento que chegou aqui no Brasil, ainda lá no período colonial, é marca forte da nossa identidade mineira, tão única e tão diversa. Prova disso é que no Estado existem mais de 30 ritmos diferentes que tem como base a viola. A grande maioria do universo de ritmos da chamada viola caipira. O levantamento feito pelo IEFA também identificou aqui em Minas Gerais mais de 1.390 violeiros e 90 fazedores de viola. E durante o Festival Minas a Queijo e Viola lá em Uberlândia, nós tivemos a oportunidade de ouvir grandes violeiros e também de conversar com quem produz de forma artesanal e caprichosa esse instrumento tão valioso. Aí a gente bateu um papo com o luthier de Gesiel Carlos dos Santos, que foi considerado, inclusive, o melhor luthier do país, que é esse profissional que fabrica ou faz reparos no instrumento musical. E ele contou pra gente algumas curiosidades sobre esse processo de fabricação, revelou que o instrumento artesanal pode variar de 8 a 30 mil reais. Confere aí o bate-papo. O motor do instrumento é sempre o tampo. Então, o tampo é a peça principal do instrumento. Eu uso tampos, assim, de madeiras consagradas na luthieria, eu uso tampo alemão, um abeto alemão, uso tampo canadense ou tampo americano. Então, como eu estava te falando, o tampo é o motor do instrumento. Então, esse aqui já é um tampo que já passou por um processo que está praticamente pronto para ser colado na estrutura da caixa. Então, essa estrutura interna que você não vê, porque quando você vê o instrumento você só vê isso. Por dentro ele é assim. Essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente fala uma estrutura harmônica, o que produz a estrutura sonora, depende de como são coladas essas barras aqui em cima do tampo. Mas aí você usa madeiras para a tampa, para o cabo, que são madeiras diferentes, tem que ter densidades diferentes. Exatamente. Para cada peça do instrumento a gente utiliza um tipo de madeira adequada para aquele tipo de função que ela exerce dentro do instrumento. Então, por exemplo, para o braço a gente tem um tipo de madeira que tem que ter estrutura, que tem que ter uma rigidez, a escala é uma madeira mais densa ainda. Esse aqui é um instrumento que eu fiz, a mais recente que eu fiz para mim. Eu tenho alguns instrumentos que eu fui fazendo ao longo desses 15 anos, então eu tenho vários. mas essa aqui é a mais recente que eu fabriquei. É um instrumento bem especial. Tem um tampo alemão, uma roseta de madripérola negra, é um fundo e lateral de jacarandá da Bahia, um braço de cedro com um reforço de... Essa aqui é uma peroba rosa, uma escala de ébano, traços inox, tem um trabalho de machetaria, tem um tigre bem desenhadinho aí, é um instrumento bem diferente. E todos esses detalhes do violão, da viola, do instrumento, até esses que parecem uma pinturinha, assim, na verdade, é também madeira. É, isso aqui é uma machetaria, a gente junta pedaços de madeira e esse filete aqui é totalmente madeira, então tudo que a gente está usando no instrumento é madeira. O que não é madeira aqui é o quê? isso aqui é uma balone, é um marisco, cortado, lixado e encrustado na madeira, então, é, tem um aspecto visual, estético, mas isso aqui é madeira, tá? E até quanto pode custar uma peça dessa? É, um bom instrumento custa em torno de oito mil reais, mas tem peças que custam vinte mil, trinta mil, depende do grau de luxo. Aí já extrapola o, vamos dizer assim, a necessidade, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero um instrumento personalizadíssimo, eu já fiz instrumento que tem letra de ouro, que tem madipela, que tem joia, que tem tudo quanto é, então, isso aí é um custo de luxo, é um custo elevado, mas não significa necessariamente que você precisa disso para tocar o instrumento, né? E é tudo artesanal? Tudo artesanal, faço tudo no ateliê, tudo à mão, tudo sem, eu trabalho sozinho, então é tudo artesanal. Quanto tempo? para concluir um instrumento? Olha, hoje eu faço aproximadamente dois, três instrumentos por mês, no máximo, e dependendo do grau de luxo do instrumento, às vezes não consigo fazer nenhum. Eu posso imaginar que você tem fila de espera para quem quiser um instrumento seu. É, hoje eu estou com uma fila aí, tipo, entre uns 40 instrumentos, hoje o prazo médio de integrar um instrumento é em torno de oito meses a um ano e meio, aproximadamente. O curioso é que o Gesiel começou há cerca de 15 anos, ele era analista de sistemas, não vivia desse universo da música, dos instrumentos, mas aí um dia ele quis comprar, porque ele toca, comprar um instrumento e não gostou muito bem do material que recebeu, da peça que recebeu. Aí a pessoa falou para ele assim, como é que é? Então faça você mesmo, aí você decidiu fazer, mas fez bonito, né? É, eu mandei fazer um instrumento e o rapaz, veio um instrumento muito diferente do que eu tinha encomendado, né? E o instrumento eu paguei caro na época, em 98 o dólar era um para um, né? Quando eu fiz aquela brincadeira de equiparar o real ao dólar, eu paguei tipo 4 mil dólares no instrumento. Então era um luthier famoso, aí, mas veio um instrumento muito aquém do que eu gostaria de, do que eu estava imaginando, na verdade, né? Aí devolvi o instrumento, aí seis meses depois veio um segundo instrumento pior do que o primeiro. Aí eu fui reclamar com o rapaz e ele falou, ah, você é muito enjoado, você devia aprender a fazer para você ver o trabalho que dá. Aí eu encarei e hoje eu estou fazendo só instrumento. 15 anos, largou todo o resto. Todo o resto, exatamente. Eu tinha uma empresa de máquina e ferramenta e tinha uma, mexia com informática também. Então eu fechei as duas empresas e hoje trabalho só com construção de instrumentos. Conclusão, é bom não desafiar esse moço. Mais ou menos assim. É, mas eu acho que todo desafio é importante. Quando você encara como oportunidade de crescimento, então, assim, eu acho que é bem válido. Toca pra gente um pouquinho? A gente faz mais um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco tem receita de como fazer queijo em casa. em um minutinho. Música O trabalho desenvolvido pela técnica da Imaterno, município de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, recebeu o reconhecimento de um dos prêmios mais prestigiados do país. A extensionista Márcia Alves Esteves foi uma das contempladas com o prêmio Fundação BUM de 2019, entregue no dia 7 de outubro lá em São Paulo. Ela foi escolhida na área de Ciências Agrárias, Agricultura Familiar, na categoria Juventude, voltada para pessoas com até 35 anos de idade. Foi reconhecida pelo trabalho que é voltado para o bem-estar e a segurança alimentar das famílias que são menos favorecidas lá no seu município. E a gente vai conhecer agora um pouco mais dessa história que envolve superação, muito esforço e vontade de promover o bem. Esse cenário que vês agora é parte do Sertão de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, onde as últimas chuvas, uma leve neblina, como dizem os sertanejos, passaram por aqui rapidamente com muita pressa em abril. Dali seguimos para a casa do Zé de Marinho, como é conhecido, onde nos mostrou que suas duas caixas de água de captação de água de enxurrada da chuva não tem uma gota sequer de água e que o jeito foi perfurar dois poços artesianos. Difícil, porque falta água, falta água, falta água, passa, não tem, não é para dar seca. Aí o trabalho fica puxado para nós aqui. Estamos em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, no semiárido Mineiro. E para onde se olha essa sequidão toda aqui. Estamos em plena seca nesse município que tem aproximadamente 15 mil habitantes e pelo menos 1.800 deles são agricultores familiares que vivem da bovinocultura e da agricultura de subsistência. Por muito tempo esses produtores iam e vinham das lavouras de café e do corte de cana. Era isso que dava renda para essas famílias. Essa realidade mudou um pouco depois que os agricultores passaram a voltar para o campo e investir na bovinocultura. Incrementaram a alimentação desses animais durante o período da seca para ganhar mais renda e não deixar que eles morram. E a mortandade de animais entristecia o homem do campo e mais o endividava porque adquiria ração suplementar visto que arrendava novas áreas e lucro que é bom não chegava. Foi aí que a técnica da EMATER Minas Márcia Alves viu a necessidade de levar novas tecnologias que prendessem esses produtores no campo. A gente decidiu começar a questão da produção de forragem e armazenar essa forragem para o período seco. Uma das tecnologias que a gente vem utilizando é o processo de encilagem. Hoje a gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal e o programa Minas Sem Fome adquiriu uma patrulha mecanizada que é disponibilizada para esse trabalho onde atende os produtores faz o preparo de solo na época de plantio e aí aproveita-se o período das chuvas e essa forragem que a gente consegue adquirir e aí a gente vem incentivando o plantio de forragem adaptada à região principalmente o sorco o sorco forragem. E essa forragem então é armazenada em silos e o pessoal guarda essa forragem para ser utilizada no período cedo. Era hora do Zé triturar a cana para incrementar o silo para dar de comer as vacas. Tem algumas paridas e dez em lactação que nessa temporada dão em média 40 litros de leite que são transformados em queijo que são vendidos a 16 reais. Nós realizamos aqui a feira pró-genética onde foram comercializados 35 touros touros puro de origem registrados na ABCZ a maioria desses touros foram financiados pelo banco através do PRONAR então foi uma ação conjunta de parceria e que a gente vê que vem gerando resultados porque quando o comprador chegava à propriedade os animais eram desvalorizados e o produtor precisava vender ele precisava do dinheiro para o sustento da família para comprar a ração que ele não tinha ou para pagar as contas decorrentes da seca e ele precisava vender a qualquer preço então a partir desse trabalho da melhoria da qualidade genética o produtor se empoderou tem animais de qualidade por ter trabalhado duro para melhorar a vida de seus conterrâneos Márcia que também é filha de agricultores recorda de na infância sempre esperar o técnico da EMATER chegar em sua casa no carro para atender seu pai na roça e hoje é ela quem faz esse papel além disso foi uma das contempladas a receber o prêmio Fundação Bund 2019 na área de ciências agrárias agricultura familiar na categoria juventude voltada para pessoas com até 35 anos de idade eu acredito muito nas pessoas aqui do meu município que apesar de todas as dificuldades são pessoas que lutam e são capazes de provar que realmente aqui não é só o Vale de Quitiunha da seca da miséria mas também que é um lugar que é possível sobreviver que é possível ter uma renda que é possível melhorar a qualidade de vida vamos então para a receita hoje ela está simples simples de fazer é queijo você vai saber como se faz o queijo frescal para consumir aí na sua casa anota os ingredientes e passo a passo hoje o Minas Rural veio a São Brás do Sossuí o município fica a apenas 100 quilômetros da capital mineira o povoado existe há mais de 300 anos e possui casas com arquitetura no estilo barroco e até hoje preserva sua história e aqui em São Brás do Sossuí eu descobri a dona Miralva Pires que nasceu em Marabá no estado do Pará em uma aldeia indígena e que vai preparar para a gente um queijo artesanal coalho não é isso dona Miralva? é o queijo aquário vamos ao preparo? vamos vamos aos ingredientes 10 litros de leite 20 ml de coalho e 2 colheres de sopa de sal então aqui nesse leite eu já coloquei já o coalho e vou colocar 2 colheres de sal dependendo do coalho utilizado a massa deverá ser cortada após 30 a 40 minutos agora eu vou escorrer o soro e colocar a massa nas forminhas agora chegou a hora de colocar a massa nas forminhas viu? e aí dá uma espremidinha e pronto agora é a hora de dar uma apertadinha nele né? para tirar sair todo o soro e depois você pega vai virando vai espremendo para ele ficar bonitinho para ele não ficar com buraquinho ele tem que ter o que? ele tem que estar bem coadinho bem assiadinho que tiver cor o que né? qualquer coisinha que tiver ele vai inchar vai ficar cheio de buraco né? a Emater orienta que o soro que é o resíduo desse processo de fabricação do queijo não seja jogado na pia e sim seja utilizado na alimentação animal o queijo deve ficar guardado na forma por dois dias a Emater orienta que o queijo guardado em geladeira seja consumido em no máximo uma semana bom gente nós terminamos a nossa receita aqui em São Brás do Soçui eu estou em companhia da dona Miralva e da Adelina na pousada Vila Lara com esse visual maravilhoso e nada melhor do que um queijo para terminar o nosso dia bom apetite a todos o Minas Gerais está acabando mas a gente continua em contato lá no nosso site da Emater www.emater.mg.gov.br fico te aguardando na semana que vem combinado? tchau